A notícia é, Mario Conti, conquistador do Serro Torre, está desaparecido em montanha da Itália. O alpinista Mario Conti, de 79 anos, desapareceu na última terça-feira, 14 de novembro, na região das montanhas de Sondrino, na Itália. Ele realizava uma caminhada próxima à sua casa em Mossini, quando não retornou para casa. Conti é um montanhista com décadas de experiência e um dos conquistadores do Serro Torre na Patagônia, Argentina. O montanhista trabalha como guia de montanha desde 1969. Após a demora para voltar para casa, sua esposa assonou o resgate ao pino da Guardia de Finanza. O grupo contou ainda com a ajuda de um helicóptero dos bombeiros para vasculhar a área. As buscas se iniciaram já durante a noite de terça-feira e tiveram uma pausa durante a madrugada de ontem. Mas até o momento, o montanhista não foi encontrado. Conti, também conhecido como Mariolino entre os amigos, faz parte do grupo Radine de Leco. Ele também participou da conquista do Serro Torre, em 1974, ao lado de Casimiro Ferrari. Esta montanha é considerada uma das montanhas mais difíceis e perigosas do mundo até hoje, devido às condições climáticas extremas e suas paredes verticais. Além das aventuras nos Alpes, que se tornou seu quintal de casa, Conti também tem diversas escaladas no Peru e Argentina, bem como a subida do Lhotse, do Himalaia. Integrante do Radine de Leco também está participando das buscas. O grupo fez ainda um apelo em suas redes sociais para que qualquer pessoa que o tenha visto ou tenha alguma informação, comunique à polícia. Esta notícia foi extraída do Portal Altamontanha. Se você gostou, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho